Oiê gente linda, tudo bem por aí? E na Onda da Copa nós vamos aprender dois rabos de cavalo para você curtir todos os jogos. E já vai marcando meu like aqui embaixo que eu tenho certeza que você vai gostar. Para você que está chegando agora, inscreva-se no canal e configure no sininho para você receber todos os sábados uma super novidade. Não sai daí não, eu volto já já para te ensinar. Essa primeira trança é uma sugestão da Iracy Castro. Se você quiser mandar a sua sugestão, fique à vontade. Tem o Facebook, tem o Instagram, tem a hashtag Thelma Tranças. Repartir este rabo de cavalo no meio. De um dos lados separei um pedaço. Vou abrir esse pedaço no meio, coloquei dois dedinhos e vou trazer este mesmo lado por dentro por dentro daquela partezinha que eu abri. E junto com o lado oposto. Ajuntei aqui com o outro lado. Vou fazer agora igual deste lado aqui, ó. Separei. Separei uma parte. Abri no meio. Vou passar a parte, esse mesmo lado aqui por dentro daquela partezinha, ó. Por dentro onde coloquei os dois dedinhos. E vou ajuntar com o lado oposto. Mais uma vez. Peguei. Abri. E juntei. Passei. E juntei. Do outro lado, ó. Separei uma parte. Abri essa parte. Passei a mecha do mesmo lado, por dentro dela. E juntei com o lado oposto. Vou fazer isso até o final do meu rabo de cavalo ou até a altura que eu quiser. Então, vamos lá. Ó, o que tá saindo aqui parece uma espinha de peixe, tá vendo? Vou terminar isso daqui e volto daqui a pouquinho pra te mostrar. Fiz aqui até o final, coloquei o elástico de silicone e a nossa primeira trança está finalizada. Dá uma olhada nisso. É uma espinha de peixe, olha, que fica com todos os lados trançados. Maravilhosa, não é não? Aqui você pode afrouxar, soltar pra ela ficar maior e é só colocar o seu adorno predileto. A próxima trancinha, também 3D, nós vamos repartir o cabelo em quatro partes iguais. Eu vou pegar a parte, uma parte aqui da ponta, a primeira, eu vou levar por trás, por baixo, até ficar entre a primeira e a segunda do outro lado, ó. E agora, eu rodo, eu tranço esta daqui com a do meio. Dou uma enrolada aqui com a do meio. Agora, é a vez deste lado. Então, eu vou pegar essa parte, essa ponta, e vou levar até ela ficar entre a primeira e a segunda do lado oposto. E vou rodar com a do centro. De novo, agora, peguei lá da ponta e vou levar pra posição dois do outro lado. A posição dois, ela ficou aqui, e eu vou cruzar com a do meio. Mais uma vez, ó, vou pegar a primeira, vou colocá-la na posição dois e cruzar com a do meio. Peguei aqui da ponta, trouxe pra posição dois e já cruzei com a do meio, certo? Enquanto eu faço isso, eu vou mandar beijo. O primeiro beijo vai pra Rogéria Maria, de Recife, em Pernambuco. Ela tá sempre comentando aqui nos vídeos. Muito obrigada, Maria. Um beijo pra ti. O próximo beijo é pra Lúcia Macedo. Ela é de Novo Horizonte, na Bahia. Um beijo, Lúcia. Obrigada também. E eu quero mandar um beijo super especial pra Evelyn Maria. A Evelyn, ela tá fazendo o curso de cabeleireiro. E ela faz uma monte de trança linda. E ela mandou foto. Olha a trança dela aqui. Inclusive com ela junto. Evelyn, muito obrigada pelos seus comentários. Muito obrigada pela sua participação. E boa sorte pra ti. E a gente vai fazer o curso de cabeleireiro. E a gente vai fazer o curso de cabeleireiro. E a gente vai fazer o curso de cabeleireiro. E a gente vai fazer o curso de cabeleireiro. E a gente vai fazer o curso de cabeleireiro. E a gente vai fazer o curso de cabeleireiro. E a gente vai fazer o curso de cabeleireiro. E a gente vai fazer o curso de cabeleireiro. E a gente vai fazer o curso de cabeleireiro. E a gente vai fazer o curso de cabeleireiro. E a gente vai fazer o curso de cabeleireiro. E a gente vai fazer o curso de cabeleireiro. E a gente vai fazer o curso de cabeleireiro. mais uma trancinha 3d ela fica trabalhada em volta todinha dela mesma e também é só colocar o adorno que você quer muito obrigada por assistir não esqueçam do meu like aqui embaixo super beijão e até a próxima